Música Superior Tribunal de Justiça afasta a multa de empresa por atraso na entrega de produtos vendidos pela internet. A quarta turma do STJ julgou o recurso da empresa Calunga contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que impôs multa para os casos de atraso na entrega de produtos vendidos na loja virtual da empresa. Tudo começou quando o Ministério Público de São Paulo propôs ação civil pública contra a Calunga para fixar multa nos casos de atraso na entrega das mercadorias ou demora na devolução do dinheiro quando o consumidor cancelar a compra. De acordo com o Ministério Público, nos contratos de adesão, a Calunga estabelecia penalidades aos consumidores por atraso de pagamento. Baseado no princípio do equilíbrio contratual, foi pedida a inclusão de cláusula de aplicação de multa para os casos em que a empresa cometer erros na prestação de serviço. A ação civil pública foi julgada em procedente em primeira instância, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo admitiu a possibilidade de inversão de cláusula penal e aplicação de multa contra a empresa que recorreu ao STJ. Ao examinar o recurso, a ministra Isabel Galotti observou que a multa prevista diz respeito ao contrato entre o consumidor e a operadora de cartão de crédito, sem ligação com a loja vendedora e por isso não se justifica a multa contratual contra ela. Durante o voto, a ministra também lembrou que a legislação não prevê penalidade quando o consumidor demorar a devolver mercadoria no caso de arrependimento, tampouco estipula ao fornecedor multas por atraso na entrega de produtos ou demora na restituição de valor pago pelo consumidor em caso de desistência. A maioria do colegiado seguiu o voto da ministra e reformou a decisão do Tribunal de Justiça Paulista, afastando a imposição de multa à empresa Calunga. Legenda Adriana Zanotto